Alexandre Ribeiro estreou-se nos prémios de o Gaiense e logo com o primeiro lugar do prémio o melhor treinador. O galardão foi obtido graças à boa época que protagonizou ao leme do Oliveira do Douro e do Valadares Gaia. A ligação de Alexandre Ribeiro à componente técnica do futebol deu cedo. Aos 17 anos já desempenhava funções de adjunto e mais tarde de treinador principal nos escalões de formação do Oliveira do Douro, onde conquistou duas subidas de visão. Mais tarde e por força da carreira de docente, foi colocado no Alentejo, não perdendo ainda assim o contacto com o mundo do futebol. Ao trabalhar com a equipa sénior do Aldenuvense, da primeira distrital da Associação de Futebol de Beja. De volta ao norte, o jovem técnico esteve um ano ao serviço do Senhor da Hora. Seguiram-se anos ao mais alto nível, com profissional, com passagens como adjunto pelo Covilhá. Desportivo de Chaves, onde foi campeão nacional da 2ª Divisão B e União de Leiria. Em 2014, regressou ao futebol distrital para assumir o comando do Oliveira do Douro, encontrando-se presentemente à frente da equipa sénior do Valadares Gaia.